Menina Bonita Menina Tristeza Tão cheia de lua Tão cheia de lua Mas de alma vazia Menina sem noite nem dia Canta, canta Menina Tristeza Já me dá a liberdade Menina Bonita Sem canto e criado Não sejas nunca saudar Canta, canta Menina Tristeza Já me dá a liberdade Menina Bonita Sem canto e criado Menina Bonita Não sejas nunca saudar Menina Tristeza Sem rosas na boca Menina Bonita De vida tão pouca Tão cheia de lua Mas de alma vazia Menina sem noite nem dia Canta, canta Menina Tristeza Já me dá a liberdade Menina Bonita Sem canto e criado Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudar Canta, canta Menina Tristeza Já me dá a liberdade Menina Bonita Sem canto e criado Menina Bonita Não sejas nunca saudar Menina Bonita Menina Bonita Tchau, tchau.